Tem garantir de um mês e meio, produto original, novo, na caixa, lacrado. Aqui como você pode ver, atrás diz todas as marcas compatíveis, vai estar escaneado no site. Aparelho 6 e 1, é o modelo RN90. Acompanha manual de instruções, com todas as instruções de uso, explicação dos botões, painel. Em três idiomas, português, inglês e espanhol. Aqui é a folha de embalagem dele, aqui dentro vai o manual, vai junto com o certificado de garantia. Aqui ele mãos, utiliza duas pilhas AA, aquela pilha comum que todo mundo usa, que não vão inclusas. Lembra, a pilha não vai inclusa. Aqui você tem ele, o botão de fácil acesso. Por exemplo, aqui eu vou demonstrar a utilização na TV. Para utilizar a TV, eu simplesmente, depois de ter programado ele, como diz no manual, programação simples, leva a torno de menos de um minuto. Você aperta o botão do aparelho que você quer, no caso aqui, TV. Aperta a TV, pisca a luzinha lá em cima, ó. Se direciona para a TV, controle normal. Aumenta o volume, abaixa o volume, muda de canal. Vamos aqui, ó, mudando de canal. Vamos ver aqui, abaixamos o volume, almoçamos o volume, botamos no mudo, tiramos do mudo. Vamos mudar aqui usando o teclado numérico. Canais todos de fácil acesso aqui, desliga, liga. Vou baixar o volume que tá meio alto aqui. Ó, tem função select, função voltar pro canal anterior, troca de sistema de TV pro sistema de vídeo. Controle simples. Aí também tem aqui as outras funções, VCR, que é o popular VHS, pessoas que gostam dos filmes antigos, aquele que a gente não acha mais, porque ele que não tá no mudo. Aí, sistema de TV por satélite, ele também comanda, sistema de TV a cabo, ele também comanda vários aparelhos, DVD, que também comanda, e áudio. A demonstração de DVD eu não vou poder fazer no momento, porque o DVD não tá aqui em casa agora, mas eu vou fazer de áudio. A gente vem aqui, vamos pensar lá. Chegando aqui, temos um mini system normal, como qualquer outro. Aí você clica na tecla áudio, escala luzinha, selecionou. Você pode ligar seu mini system. Aí, ligou o automático. Você aperta o áudio de escolher aqui, escolher a função CD, dar play. Vai começar a tocar a música agora, mini system tá lendo o CD. Começou, você pode aumentar o volume. Abaixar o volume. Todas as funções, música vai, música vem, play, pause. Aí você pode desligar novamente, o mudo. Pode desligar ele. E temos uma função muito moderna, que é a função de funcionamento no escuro. Você simplesmente aperta um botãozinho, seu teclado fica totalmente iluminado. Números grandes, faz sucesso. Pessoas que usam óculos não precisam usar ele usando óculos. Não precisam estar usando óculos pra manuseá-lo. Ele depois de 5 segundos aproximadamente, ele desliga automaticamente as luzes. Aí, no modo noturno, que é esse com a luzinha, tá no modo noturno ligado. Qualquer botão que você aperte, ele aciona automaticamente as luzinhas por mais 5 segundos. Pra desligar o modo noturno, só apertar naquele botãozinho de novo, sair do modo noturno. Controle bonito, leve, compacto. Funciona com vários modelos, várias marcas de televisão. E o mais incrível, que poucos modelos do mercado tem. A função de decodificação de código, é procurar o código. Você não precisa se preocupar em ter o código do seu produto. Que são produtos antigos, que já perdeu o código lá atrás, o número de série. Que você não tem, não lembra como é que é, nada. Você simplesmente segura a procura de código. Desliga o modo noturno aqui. Segura a procura de código até ela ficar vermelhinha. Ficou vermelhinha, você escolhe o aparelho. No caso, um simular como se fosse um VHS, não tem aqui. Você clica, pisca aquilo ali. Aí você vai ficar apertando o botão desligar uma vez por uma vez. Assim que o aparelho desligar, você aperta, você não aperta, mas lá você aperta ENTER. Apertou o botão ENTER, a programação está pré-programada para aquele botão. No caso, um aparelho VHS. Clicou em VHS, você controla todo o seu VHS pelo controle. Muito simples, fácil acesso, produto novo, embalagem original, vai com garantia. E acho que é isso. Como vocês podem ver, não tem grandes dimensões. É isso. Muito obrigado.